E aí pessoal, o garimpo está aprontando, só com banho de sol, trato, ele já está querendo aprontar. Eu não estou mexendo muito com ele porque eu só vou separar as fêmeas em agosto, então ele veio para essa temporada muito cedo. Então eu não estou mexendo muito com ele, para ele não aprontar logo, mas ele está aprontando naturalmente. Já está começando a vir a fibra normal dele, ele está vindo no dedo de tudo aqui. Agora há pouco eu estava mexendo aqui, já estava vindo, olha. Eu já estava se agarrando com o dedo, porque ele vai aprontando, ele vai meio que acasalando com o dono, vem na mão, começa a demonstrar mais fibra. Eu fico cantando assim, mais concentrado, aí canta mais rápido. Então é só mexida e trato, ele está aprontando naturalmente, sem fêmeas, sem nada. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que é assim, embora eu não queira que ele apronte agora, mas a gente tem que respeitar o tempo da ave. Ela que escolhe se ela quer cantar, quer aprontar, a ave que manda. Então, bom dia a todos aí, fiquem com Deus, ative o sininho, curta aí as postagens, indique para os amigos, compartilhe. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, Criatório Maranhão. Abraço a todos.